A CIDADE NO BRASIL 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 QUIRA GUILLE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ENAFIL E KAQUETO A CIDADE NO BRASIL A CADA PROD 79 A CADA PRODUCE A ACIDADE NO BRASIL A CADA CLIÊ A PEROCIL Obrigado. Agora não. Agora é. Cuidado, tá caindo. Vamos pegar mais uma caldinha. Que mulher grávida não pode passar vontade, né gente? Cuidado. 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 Eu também tô achando. Agora eu pego. E eu também vou pegar uma caldinha. Porque eu sou aniversariante e eu mereço. Você não pegou? Você não pegou? Eu pego. Eu pego. E a Malu, pegou? Pegou. Você comeu? Desculpa. 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 Peraí. 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 Ele vai filmar minha garganta agora. Ele vai filmar minha garganta agora. Ele tem um filho da garganta. Deixa eu só pegar um pedaço da Martinha. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Que delícia. Quem que fez? Foi amiga da Nil. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Não resisti. É muito bom. Eu quero. Eu quero mais. Eu quero comer mais. Entendeu? É muito bom, tá vendo? Vocês não vieram a festa. Vocês não sabem como que tá bom isso, gente. Olha que maravilha. Perdeu, perdeu, perdeu. Só um pouquinho. Depois das energias do maracatu. Eu não comi nenhum, hein? Já sabe isso. Quando você já comeu? Me interessa. Eu não sei. Já comeu. Muito bom já. Olha aí. Olha aí. Tome o... Tome o... Só isso? Olha, tá bom. Tome o... Olha, olha. Tome o... Tome o seguinte. Olha, vocês tão vendo, gente. É todo mundo querendo. Foi a Mil que fez essa... Nossa. Aí agora é minha vez! Ah, não vale fumar, é? Até o mundo do vídeo da dobreger. Gente, olha Eu tô dando pra todo mundo Eu não estou comendo nada Então você vai me dar um pedaço Porque o seu aniversariante eu não comi Eu não comi É assim, extremamente agressivo Aniversariante não comer Obrigada, querida E agora pega o seu Tá sujinho porque tava aqui Não dá nada, né? Ai, caiu, desmontou, minha gente Mas enfim Pega a colher Gente, não faça isso Não faça isso em casa, tá? Perigoso É verdade, tchau